Ao lado teu, a nossa casa tem que ser um pedacinho lá no céu Na alegria ou na dor eu serei fiel E mais uma vez eu digo sim E mais uma vez me rendo a esse amor A esse olhar, a esse sorriso E mais uma vez eu digo sim E mais uma vez eu nego a solidão De um coração que não tem amigo Porque o nosso amor é lindo Porque o nosso amor é lindo Nosso amor é tão lindo Porque o nosso amor é lindo Porque o nosso amor é lindo Nosso amor é tão lindo E mais uma vez eu digo sim